Tanto tempo passou desde que conheci o amor de Jesus Por mim, pecador, não consigo entender É um grande mistério o que fiz pra merecer Ser o alvo desse amor Sob suas asas eu encontro paz e proteção Seu olhar cerca todo o meu ser Onde quer que eu vá? O Senhor lá está Tanto amor, eterno amor É o que Cristo tem por mim Quando posso medir o amor de Jesus Ele sempre me amou Do jeito que sou Eu pertenço ao meu amor Filho, sou do Senhor Nada pode separar Minha vida deste amor Sob suas asas eu encontro Paz e proteção Seu olhar cerca todo o meu ser Onde quer que eu vá? O Senhor lá está Tanto amor, eterno amor É o que Cristo tem por mim Tanto amor, eterno amor É o que Cristo tem por mim Tanto amor, eterno amor Cristo sente por mim Tanto amor, eterno amor Amém 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 Amém